Seguinte, quem lembra daquela fofura da Gabizinha, a nossa mini online? Eu não posso dizer muito assim não, né, Marcos? Porque não é tão mini, você só pode do tamanho dela. É que você é quase mini também, né, Carol? Mini da mini. Seguinte, a Gabizinha esteve no mercado municipal. Gente, cada fruta com nome tão diferente. Eu fiquei morrendo de vontade de experimentar. Dá uma olhada que ela aprontou por lá e tá puxando sua orelha. Se você não come muita fruta, ai, 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 olha o que ela aprontou. Vamos curtir? Nossa Gabizinha mini online aqui do Carol. Vamos lá. Gente, estou aqui no mercado municipal. Aqui tem muitas frutas. Vamos conhecer? Carol, por que no frio todo mundo gosta de comer mais? Você sabe? No inverno, o gasto energético é maior porque o organismo se esforça mais para manter a temperatura corporal dentro dos padrões de normalidade. Ah, entendi. Então a gente deve comer fruta no inverno? O aumento da fome é o corpo pedindo mais energia que é captada através dos alimentos. Que cheirinho bom. Que cheirinho bom. Que fruta é essa? A temoia? Será que ela é boa? Ué, essa não é maçã? Nossa, que tamanho de ameixa. Hum, me deu vontade de comer. Carol, achei outra. Mangostinho. Olha aqui, ela é da Bahia. Hum, essa eu quero comer. Vou pedir para ver. É azedinha, é uma delícia. Adorei vir conhecer o mercado municipal. Pede para sua mãe, seu pai, seus irmãos, vim te trazer aqui. Tem tanta fruta, melão, abacaxi, mamão, banana, laranja, tantas frutas. Então é isso. Beijo para todo mundo que está assistindo a Minion Line. Uma fofura. Não é uma coisa que vai apertar, Gabizinha. Gente, que delícia. Estou morrendo de vontade de comer mangostinho. Uma de jamaicô. Fiquei com muita vontade de experimentar. Pois é, umas frutas que a gente não conhece, né? Tem que ir lá comer mangostinho. É da Bahia? Da Bahia. Eu vou ao mercado municipal, tá? Carol, gostei muito, muito, muito da Minion Line. Porque, olha, eu já fui várias vezes no mercado municipal. Eu e minha mãe estamos sempre lá nas bancas. Não procura, mandi lá. Só que eu nunca parei, assim, para reparar nessas frutas diferentes. E eu achei super legal esse recado aí da Gabizinha. O Xanô? Ela falou, ó, gente, tem várias frutas diferentes. A gente tem que conhecer mesmo. Uma é mais azedinha, outra é mais docinha. E tem que falar dos benefícios para a saúde, né? Belícia, mandi.